E aí galera ó, tá o posto fiscal ó, onde é que tá a carga lá? Pra vocês verem, que não é só eu que tô aqui não hein, tem vários caminhões aqui ó, o problema são os empresários daqui mesmo, entendeu? Os caras só negam muito imposto aqui ó, todos esses caminhões aí tão há vários dias aqui Tão vendo? Tão tudo preso na receita, por causa que os clientes daqui não pagam o ICMS Então pra vocês verem que é uma coisa já complicadinha né, não é só eu aqui Minha carreta tá aqui Então tem vários caminhões aqui Pra trás tem mais ó Então pra vocês verem que não é só o meu, são, é, o pessoal daqui mesmo que sacaneia mesmo com o negócio de ICMS aí Pelo jeito a galera gosta de dar uma, uma burlada aí no, no sistema E tá desse jeito aí, são vários caminhões que tão aqui, não é só o meu não hein O problema é que vocês verem que são os empresários daqui mesmo Bem complicadinho Essa aqui tá, eu cheguei aqui e já tava aqui também, essa carreta Então tá bem complicado hein A situação não tá muito fácil não O pessoal aqui no estado aqui, pelo jeito esses micro empresários, não gostam de pagar imposto não hein Falou galera, só pra quem não tá sabendo aí ó, minha carga tá presa aí no imposto fiscal Porque um dos clientes não pagou ICMS E agora tem que esperar toda a tramitação de burocrática Até ser feito a pagamento do ICMS Então desde sábado aí meio dia Contato, contato Mestre Jair Estamos chegando O resgate chegando Tão mandando um recado aí pra esse pessoal aí Que pegaram o nosso mano aí Que a gente tá indo buscar ele, tá ligado? Não tem conversa com nós não O carregamento tem que chegar Tão indo buscar o rapaz aí E vamos tacar fogo em tudo essa jossa aí Nos mantendo aí Resgatar o parça aí Não vem não Vamos meter fogo em todo mundo aí galera Aí cambada A brincadeira vai começar Mete fogo aí galera Não deixa nada Taca fogo Vamos resgatar o parça Jair aí O carregamento de Guaraná Jesus tem que chegar no sul Toca fogo nessa bagaça toda aí Mete fogo Pode soltar Ataque pessoal Taque fogo em tudo Não deixa nada em pé Aí cambada A brincadeira vai começar A brincadeira vai começar E aí E aí Tchau.